Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez para vocês conhecerem o meu grande trabalho, trabalho impressionante com... você já sabe, não precisa repetir, que eu sempre repito isso, mas tudo bem, estou aqui localizado no Pão de Açúcar e vim exclusivamente para mostrar para vocês uma grande novidade, uma grande... digamos, um grande material muito interessante, que não quebra, que é um novo impressionante, que não quebra e quero mostrar para vocês um mínimo detalhe, para vocês estarem conhecendo, vocês que são artistas, que querem dar uma modificada, que querem mudar para cá para nós, porque azulejo, na verdade, é legal, mas tem uma certa história, né, vários momentos, imagina um acidente doméstico, né, tem quebrado muitos azulejos, né, em acidente doméstico, né, e a história simplesmente apagou, mas seus problemas acabaram, gente, é isso aí, seus problemas acabaram, vou apresentar para vocês uma grande novidade, que é impressionante no acrílico, vou mostrar para vocês que agora, olha só que interessante, pessoal, você vai estar conhecendo o acrílico, ele é dupla face, você pode escolher os dois lados, ele tem uma... um adesivo, né, que você tira um plástico e ele é bem liso, gente, bem... dez vezes mais liso do que o azulejo e a qualidade do azulejo é melhor ainda, né, até para você fazer e ele, além de ser mais leve do que o azulejo, ele seca três vezes mais rápido do que o azulejo, gente, é isso mesmo, eu mandei fazer essas caixinhas aqui, aliás, mandei fazer só o acrílico, a caixinha já comprei pronta, digamos que eu escolhi um tamanho de uma caixinha, a caixinha, ela tem 15 por 12, eu mandei fazer o acrílico à mesma medida, né, para ela ficar mais justinha e não ter perigo de virar, né, quando for... quando for fechar, não tem perigo de virar, além de secar mais rápido, né, que é utilizada o mesmo procedimento do azulejo, a durabilidade é maior ainda, porque imagina um quadro desse caindo num chão, não vai quebrar, né, claro, né, que não vai quebrar. Aqui, ó, a durabilidade é maior do que o azulejo, e eu vou estar mostrando para vocês, só para vocês conferirem a qualidade do material, e vale a pena investir um pouquinho, o material é um pouquinho caro do que o azulejo, mas vale a pena investir para poder valorizar, é isso, vamos valorizar a nossa arte aí, né, sofisticar mais, dar mais, assim, valor à nossa arte, né, se a gente não valorizar, quem é que vai valorizar, então? É isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, todas aquelas pessoas que curtiram o meu trabalho, que homenagearam em vários lugares do país aí também, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, tchau, tchau, até mais.